Olá, este é o AB News da Semana. Aqui você acompanha as principais novidades do setor automotivo. Confira! Automotive Business realizou o workshop Legislação Automotiva. O tema principal do evento foi o impacto da Rota 2030 na indústria automobilística. 240 profissionais participaram do evento para buscar mais informações sobre o Programa de Desenvolvimento do Setor em discussão no governo. Os grupos de trabalho ainda não terminaram as discussões sobre a nova política industrial. As linhas básicas do programa devem ser anunciadas no começo de outubro, mas são esperados novos incentivos tributários para eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento, além de objetivos para elevar o número de sistemas de segurança e eletrônica embarcada. A indústria já comemora o horizonte de longo prazo trazido pelo Rota 2030 até o fim da próxima década. Esse foi um grande avanço. Eu acho que é muito mais aberto agora a construção do Rota 2030. Várias ideias, algumas muito boas para agora, algumas para o futuro, mas enfim. É claro que a decisão sempre é do governo, o governo que está agora, eu diria que na fase de tomar as primeiras decisões de como vai ser esse programa a partir de 1º de janeiro. Depois eu acredito que vamos continuar ainda falando sobre outros pedaços desse programa que vão ser inseridos ao longo dos próximos anos. Então, a jornada é boa, mas é uma coisa muito importante. Falar de longo prazo é ótimo para a indústria. A indústria consegue se prever, consegue se programar melhor. Então, o Rota 2030 tem muitos benefícios aí já sendo trabalhados nesse horizonte até 2030. O setor de autopeças também espera que o programa traga mecanismos para o desenvolvimento da cadeia de suprimentos. Os pontos que a gente espera que estejam incluídos lá mais relevantes para o setor de autopeças seria uma maximização dos programas de desenvolvimento da cadeia de fornecedores. Nós já tivemos essa experiência no passado, numa escala menor. A gente vê que há espaço para que se maximize essa ação. Nós esperamos ver o setor de autopeças incluído nos incentivos para a P&D, para a engenharia e para atividades de desenvolvimento tecnológico. E a simplificação tributária, não a redução da carga tributária, mas a simplificação que seria mediante o diferimento de alguns impostos federais na cadeia para que eles sejam recolhidos na fase final de comercialização do produto, seja o veículo, uma peça de reposição e exportação, para que a gente retire um ônus burocrático administrativo de parcela ou de etapas da cadeia de comercialização. Esse seria essencialmente o tema e, finalmente, que eu acho que é muito importante para o setor de autopeças, que haja uma semente da inspeção técnica veicular a nível nacional, o que seria muito importante para o futuro da segurança veicular e da preocupação com o meio ambiente também. Esta semana, a Hyundai comemorou cinco anos do início da produção do HB20 no Brasil. O modelo rapidamente se transformou em um dos carros mais vendidos do país. Com apenas cinco anos de produção, já foram feitos mais de 800 mil HB20 na fábrica da Hyundai em Piracicaba, inaugurada em 2012. Bem desenhado e bem equipado, o hatch foi especialmente projetado para o Brasil. Caiu rapidamente no gosto dos brasileiros, tornando-se um dos maiores sucessos de todos os tempos da indústria automobilística no país. No ano passado, o HB20 foi o segundo carro mais vendido no Brasil e, este ano, continua nas primeiras posições do ranking. A Lifan promete trazer para o Brasil mais dois SUVs no ano que vem, o X70 e o X80. O repórter Mário Curso foi até a China conhecer de perto essas novidades. Confira! Automotive Business veio até a China conhecer o novo utilitário esportivo Lifan X70. A expectativa é que o modelo chegue entre maio e junho de 2018 e ele vem equipado com o motor 2.0 e a transmissão pode ser tanto manual como automática CVT. O preço ainda não foi definido, mas dá para imaginar alguma coisa entre R$ 85 mil e R$ 95 mil. O X70 tem bastante espaço. O suporta-malas comporta mais de 400 litros. O espaço no banco traseiro é outro destaque. Ele resulta de uma distância entre eixos de mais de 2,60 metros. A versão com o câmbio automático CVT traz ainda banco do motorista com ajustes elétricos e ele vem com central multimídia e também o teto solar, nessa versão mais completa. Também em 2018, a Lifan começa a vender no Brasil, ainda no primeiro semestre, o utilitário esportivo X80, um modelo ainda maior e mais equipado. Ele tem sete lugares, motor 2.0 turbo e transmissão automática como itens de série. A expectativa é que ele custe entre R$ 110 mil e R$ 120 mil. A coreana Sanyong vai voltar a vender seus carros no Brasil. O novo importador, a empresa promete lançar novos produtos em 2018 e atender todos os clientes que ficaram sem assistência. Depois de duas tentativas, o Sanyong vai tentar, pela terceira vez, entrar no mercado brasileiro. Nas vezes anteriores, a marca coreana vendeu quase 17 mil carros no país, mas em 2015, o importador desistiu do negócio e deixou os clientes sem assistência oficial. A Sanyong alega que a sobretaxação a veículos importados, imposta pelo Inovar Alto e a alta do dólar inviabilizaram as importações. Agora, com o fim do Inovar Alto em dezembro deste ano e campo estável, a empresa fechou o contrato de 10 anos com uma nova importadora. A Venco Motors vai assumir a assistência técnica e a garantia dos clientes antigos. A Venco já montou um centro de distribuição de peças, credenciou 16 pontos de atendimento e promete abrir 30 concessionárias até janeiro e somar 50 lojas até o fim de 2018. Quatro novos modelos Sanyong serão importados no primeiro trimestre do ano que vem. Vão chegar ao país dois veículos com motor diesel, a picape Action Sports e o SUV Corando. Também serão importados dois utilitários esportivos pequenos a gasolina, o Tivoli e seu irmão um pouco maior, o XLV. Com projetos bem melhor elaborados, desta vez a Sanyong espera recuperar sua imagem e conquistar o consumidor brasileiro. Esta edição do OBN News da Semana fica por aqui. Não deixe de acompanhar todas as novidades do setor automotivo no portal Automotive Business e em nossas redes sociais, inclusive aqui no YouTube. Até a semana que vem!